Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem já conhece, estamos indo pra mais um vídeo, nesse vídeo, a gente vai estar alterando aqui o nick do jogador, primeiramente queria agradecer ao irmão Jorel, irmão, Jorel mandou pra nós aqui, Jorel, please, ele mandou pra nós aqui, ô, ô, azarado, mandou atração de nick pra nós, mandou também uma USP, só aí pra você brincar, Jorel, please, é nice, e não vou botar aqui o nick, só não vou ativar agora, vou alterar o nick, e eu acho que não tem como colocar o nick antigo, eu acho que não, não tá nada de algum tiroso, já foi usado, graças a gente ia interessar com o nick? gmds viento, assim fica pai, assim já tem a outra conta da minha fake assim, como que eu vou colocar o zague? gmds, viento Youtube super fácil, viento... Não sei como colocar YouTube, tem? YouTube. Não sei como colocar tudo junto, não. Vento YouTube. Vai ficar pai, né, mano? Vento YouTube. Essa eu coloco, mano. Vento YouTube. Vento... Vento... Vento vento... Vento YouTube mesmo. Vento YouTube. Acha que me arrepender, mano. Já. Ah lá. Vento YouTube. O que é a x's? Vento YouTube . Bento, meia... Ok... Tô com 4k de solo, ganho o quanto? Adoração do Nick Tô com 4k ainda 4k Tô com 4k Tô com 4k Tô com 4k Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, sem mais enrolação É isso comigo agora bem no youtube, pra vocês verem bem no youtube, comentem ai Não quero vim aqui no meu clã mesmo? Não, tô de boas Se quiser mandar um clique no clã aqui mano, eu tô acertando em geral Vamos pra gente conversar, pra cá as ideias minas Que eu vou tá arrumando test no clã Tô voltando a gravar aí, fazer live devagarinho Clãzinho que nunca jogou CF E é isso ai, pode mandar um clique aqui mano Manda um clique aqui que eu tô acertando em geral Beleza E é isso ai, valeu, falou Ah lembrando cara, veio falar Nossa, veio isso e já ouvi você falar Hoje as 9h, aqui na minha cidade 9h, na cidade de Brasília vai ser 10h As 10h eu tô tendo live E não tem hora pra acabar É isso ai, valeu, falou Fuiiii